Sugar, yes please, I gotta be a man Boa meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim O vídeo de hoje é meio que um bate-papo, uma dica de amiga Por isso que eu não me dei a trabalho nem de trocar de roupa Mas enfim, quando a gente vai sair pra viajar, fica aquela dúvida do que levar Principalmente se é uma viagem rápida, uma viagem de um dia ou dois Às vezes você precisa fazer um bate-volta em São Paulo e não sabe muito bem o que levar de make Às vezes você não tem a intenção de sair, mas acaba correndo aquele risco de ter evento Alguma, sei lá, se resolveu ir comer uma pizza e não quer ir de cara lavada Então eu vim dividir com vocês a minha última necessaire Eu fui pra um resort passar um final de semana E não queria correr o risco de às vezes acontecer algum evento lá Até porque no domingo ia ter um evento de arrancada Eu não queria correr o risco de, se eu resolvesse ir pro evento Tá com a cara lavada, porque ninguém merece as nossas olheiras, né? Realmente é cruel Mas eu fiz uma necessaire bem rapidinha, bem compacta e bem boa E eu acho que vai resolver a vida de muita gente essa dica Então se você gosta desse tipo de vídeo com dicas Já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade Porque quem é inscrito recebe em primeira mão todas as novidades E já deixa aquele like pra me ajudar, pra mostrar que vocês gostaram do vídeo E fazer esse vídeo chegar em mais gente Bom, a necessaire é assim, tamanhinho bem bom Essa aqui é de um kit replicado da Benefit que eu comprei já tem um certo tempo Ela é do tamanho da minha mão, mais ou menos Ela é boazinha Primeiro produto que eu acho que em hipótese alguma Pode faltar numa maquiagem, seja ela pra durante o dia Ou uma maquiagem pra noite É o Primer E com certeza o meu favorito da vida é o da Mary Kay Porque ele tem um custo-benefício muito grande Segundo produtinho que eu não vivo sem Acabou, eu tô comprando de novo É o BB Cream da L'Oreal Porque eu acho que ele tem uma cobertura bem ok com uma camada só E se eu quiser refazer essa camada e colocar mais produto por cima Eu consigo também e consigo uma cobertura quase que completa com ele Sem ficar aquela pele pesada, sofrida Principalmente se você tiver ido pra praia Pra um resort que nem eu fui Que você vai tomar sol Provavelmente sua pele vai estar judiada É legal o BB Cream porque ele tem protetor solar e hidratante junto O produto que eu levei é um produtinho tão baratinho Que eu acho que todo mundo já teve ou vai ter E é um produto que eu gosto muito É essa base em stick aqui da Avon Ela tem FPS 15 Então pra você usar durante o dia é bem legal E a minha cor é a beige claro E eu uso ela como corretivo Quando eu vou viajar assim que eu não quero levar muito pincel nada Eu levo ela porque eu aqueço com a ponta do dedo E venho aplicando e fica uma aplicação muito bonita Ela corrige muito bem a minha olheira E é um produtinho que se você pegar assim a revistinha da Avon em promoção Você vai pagar o que? 10 reais Outro que eu não vivo sem Aonde eu tô vai atrás comigo E acabou tô comprando outro É o pó da Vult Eu acho que esse pó que dá de mil em alguns importados Que eu não vou ficar falando marca Mas eu gosto muito dele E a cor que eu ando usando é a 03 Eu tô um pouquinho mais morena Porque eu andei ficando bastante no sol Coisa que eu não deveria Mas tô E o 03 ele tem um subtom bem amarelinho Que cancela bem a olheira se você passar por cima Então Depois disso Pras apaixonadas por contorno Por blush Por tudo isso É muito legal você optar por um produto Que tenha várias cores em um só Ou que você consiga usar como contorno e blush Que é o caso desse bronzer da Eudora aqui Ele é o bronze divino Então ele te dá a opção de fazer o contorno Tem uma pra blush E tem esse ladinho aqui Que é um iluminador maravilhoso Enfim, eu gostei muito desse produto E eu acho que ele vale cada centavo Porque olha o tamanho dele Minha mão não é pequena Então compensa muito Levei um lápis pra sobrancelha Porque eu acho que na pressa O lápis você consegue deixar a sobrancelha mais bonita Do que a sombra E o lápis que eu levei Como minha sobrancelha tá bem escurinha Meu cabelo tá escuro Tá tudo escuro Foi o brunete da Mary Kay Que ele é um marronzinho Bem escurinho assim Minha sobrancelha fica bem bonita com ele E pra pentear a sobrancelha Eu usava essa escova de dente Que nunca foi de dente É só de sobrancelha Mas enfim Se a sobrancelha for sua E a escova de dente for sua Também usa ela E foda-se o resto do mundo Sabe? Mas enfim Eu dava aquela penteadinha básica Pra tirar o excesso de lápis da sobrancelha E ficava linda, maravilhosa Outro item que eu acho que não dá pra viver sem É máscara de cílios E a minha preferida Sem dúvida Dos últimos tempos É a Sexy Buster Da Physicians Formula Não dispenso a máscara de cílios Até porque se você levar Um pincelzinho chanfrado também Com a máscara de cílios Você consegue fazer delineado Então você tem dois produtos E não só mais uma vez Um batonzinho De preferência um batom nude Porque na correria Batom colorido Tende a sair cagado E a boca não fica bonita E não é o que a gente quer Então eu levei o nude autoral De Eudora Que é esse nude maravilhoso Gente, olha Tá entre os meus nudes favoritos E ele é bem sequinho Dura bastante na boca mesmo Comendo Então pode se jogar no nude autoral aí pessoal Pra aplicar todos esses produtos Sejam os líquidos Sejam os em pós no rosto Eu levo um pincel Kabuki Esse daqui é um pincel redondinho De uma marca que eu não sei E ele é bem fofinho A aplicação fica bem natural com ele E com ele eu aplico Primer BB Cream Esfumo corretivo Se eu tiver que aplicar pó Aplico pó também com ele E aí pro contorno Eu gosto de levar um menorzinho Esse aqui é da Macrylan Ele é bem Preciso assim Bem miudinho Então eu consigo fazer aquele Contorno bem bonito com ele E a salvadora da pátria Aqui você aplica o pó Certinho aqui na olheira Dá aquela esfumada Assim se cair alguma sujeirinha Uma esponjinha Essa daqui é da Beliz Mas não tem mais nem a marca De tão velha que ela é Porque ela sujou Lava, ela sujou Lava, ela sujou Lava E por último Mas não menos importante Astes flexíveis Com algodão na ponta Ou seja, cotonete Isso aqui é salva a vida Você aplicou o batom errado Você consegue limpar Você sujou a pálpebra com rímel Você consegue limpar Enfim Você faz muita coisa Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das minhas dicas Que dê pra aproveitar Todos os detalhes E lista de produtos Que estavam dentro Dessa necessaire Vão estar lá no blog Então acessa ele Pra não perder nada www.aeuquero.com Um beijo E fiquem bem Tchau, tchau meus amores Tchau